Assim que eu terminei a faculdade, mesmo sem nenhum emprego, ainda eu procurei o PET, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, como um trabalho voluntário, fiz um projetinho lá e comecei a atuar no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Eu fui contratado como psicólogo na instituição e, pelo trabalho desenvolvido, no ano de 2011, eu assumi a coordenação do Programa. E o Programa sempre teve essa característica de trazer essas crianças, de proporcionar um espaço lúdico para elas, de proporcionar um espaço que resgatasse tudo aquilo que ela estava perdendo nas ruas. E a Fundação Telefônica nos apoiou muito, tanto financeiramente, nos dando subsídios para desenvolver vários projetos, junto com o poder público, para erradicar o trabalho infantil, mas também como esse acompanhamento técnico. O PET surge em Aracatuba no ano de 2001 para combater diversas situações de trabalho infantil. Hoje nós podemos falar que hoje não há crianças na rua, hoje existe uma erradicação do trabalho infantil, principalmente dessas situações de rua, como guardadores de carro, vendedores ambulantes, flanelinhas. O trabalho infantil, a gente sente isso fortemente na nossa sociedade, que ele é um aspecto cultural. Geralmente as famílias dessas crianças já tiveram algum tipo de trabalho, já trabalharam na infância, e então eles têm esses valores, que a criança precisa trabalhar, que isso é educativo. E existem alguns mitos por trás do trabalho infantil, que ele muitas vezes mais prejudica do que ele auxilia a criança. E esse trabalho a gente teve que fazer um resgate com as famílias também, porque as famílias como núcleo daquela, uma família como núcleo de uma criança, e que repassa esses valores de trabalho infantil, teve que fazer um resgate de vínculos familiares, dessa família com essa criança, de aproximação do PET com essa família, de fazer com que a família refletisse, pensasse sobre a sua realidade, sobre o seu contexto sócio-histórico em relação ao trabalho infantil. Isso foi sendo possível durante os anos de se refletir, ter uma reflexão crítica a respeito do trabalho infantil. Eu acho que é possível a gente transformar o nosso Brasil, transformar o mundo, resgatando esses valores e o protagonismo dessas crianças e adolescentes.